O céu estrelado sempre atraiu as pessoas com sua beleza hipnotizante. Trilhões de outros mundos espreitam em suas profundezas, que nesse momento estão completamente inacessíveis para nós. Mesmo que sondas tenham visitado todo tipo de lugar ao redor do sistema solar, ainda não são capazes de atravessar o abismo interestelar. Viajar pelo espaço interestelar é um dos desafios mais audaciosos da humanidade. Uma jornada repleta de dificuldades e obstáculos inimagináveis, que desafiam os limites da nossa compreensão e engenhosidade. Enquanto a ideia de explorar as estrelas desperta a imaginação e inspira a curiosidade humana, a realização prática de uma viagem desse tipo está repleta de desafios complexos que requerem soluções inovadoras e tecnologias avançadas. Além disso, não é tão fácil assim viajar pelo vácuo do espaço, e os perigos do ambiente interestelar são abundantes. Radiações cósmicas intensas representam uma ameaça significativa à saúde humana, exigindo medidas de proteção robustas e avançadas para garantir a segurança da tripulação. Impactos potenciais com poeira cósmica, micrometeoritos e detritos espaciais apresentam riscos substanciais para a integridade e a segurança dos viajantes. A necessidade de desenvolver sistemas de defesa eficazes contra esses perigos é essencial para garantir o sucesso de qualquer missão interestelar. Mas apesar de todas essas dificuldades, é uma, em especial, que faz cientistas e pesquisadores quebrarem a cabeça. A peça-chave para a tão sonhada viagem interestelar, uma espaçonave. Para darmos esse passo em direção a outras estrelas, precisamos de um novo motor espacial de nova geração, poderoso e durável, capaz de superar a gravidade do Sol e permanecer totalmente operacional durante todos os longos anos que a jornada interestelar levará. Até recentemente, tais tecnologias pareciam mais de ficção científica, mas novas descobertas as aproximam um pouco mais da realidade. E no vídeo de hoje, vamos tentar imaginar como poderá ser o hipotético hiperpropulsor do futuro. Eu sou o TH, e antes de viajarmos milhões de anos-luz, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Não é segredo para ninguém que as distâncias no universo são de enlouquecer a mente. Mesmo com os melhores motores modernos, uma viagem à Lua levaria várias semanas, e mais de seis meses para chegar à Marte pela trajetória mais otimizada. Se pensarmos nas lendárias Voyagers, Após 45 anos viajando pelo espaço, elas conseguiram sair apenas da parte interna do sistema solar, destinadas a passar vários milênios, flutuando pelo disco disperso e pela hipotética nuvem de orte. A espaçonave mais rápida no momento é a sonda Solar Parker, cuja velocidade em 2025 atingirá o recorde de 194 km por segundo. No entanto, isso só acontecerá devido à irresistível gravidade do Sol, que aprisionará a sonda e nunca mais permitirá que ela deixe os arredores de nossa estrela. E assim, a sonda está fadada a se queimar em sua fotosfera em breve. Aparentemente, os motores químicos a jato, tão difundidos atualmente, esgotaram seu potencial de desenvolvimento e dificilmente são adequados para viagens interestelares. Claro, existem vários conceitos alternativos, como propulsão de pulso nuclear ou células solares, mas a implementação de qualquer um deles é dificultada por uma série de questões que ainda terão que ser resolvidas. É altamente provável que mais cedo ou mais tarde, a maioria dessas dificuldades seja superada. Mas quando falamos de viagens espaciais de longas distâncias, damos de cara com o primeiro obstáculo, a criação de uma fonte estável e poderosa de energia. Todas as espaçonaves modernas são relativamente pequenas e estão equipadas com fontes de energia confiáveis, mas de baixa potência. Por exemplo, sondas de pesquisas autônomas geralmente são alimentadas por baterias de isótopos, que inevitavelmente se degradam com o tempo. Se revisitarmos as viagens lendárias, veremos que quase todos os seus sistemas foram desligados há muito tempo. E essas espaçonaves estão se movendo por inércia há muitos anos. A Estação Espacial Internacional e outras estações espaciais em órbita combinam painéis solares e geradores termoelétricos de radioisótopos, mas a maior parte de sua energia é consumida pelos sistemas de suporte à vida, e os propulsores servem apenas para ajustar a órbita. Mas no caso de uma missão a um exoplaneta ou estrela, uma espaçonave precisaria de muito mais energia. Enquanto 99% do caminho para outra estrela inevitavelmente passa pelo espaço interestelar, que é desprovido de fontes óbvias de energia, até a radiação das estrelas mais brilhantes é perceptivelmente mais fraca aqui e se dissipa nas vastas extensões do espaço. Portanto, para viajar para outros mundos distantes, precisamos de uma fonte de energia autônoma, poderosa e de preferência inesgotável. Para descobrir um potencial caminho para resolver esse problema, precisamos dar uma olhada mais de perto na estrutura do universo. É lá que uma série de processos físicos surpreendentes podem ser observados, e que podem conter a chave para os segredos das estrelas. Mas para isso, precisamos fazer um pequeno desvio. Em 2017, um esforço colaborativo de cientistas resultou em um dispositivo incrível, que, à primeira vista, viola as leis fundamentais da física. Um mecanismo microscópico composto por duas placas de silício espaçadas por 100 nanômetros foi capaz de gerar uma pequena quantidade de energia, literalmente, do nada. Parece que tal fenômeno deveria violar grosseiramente a lei da conservação de energia, um dos princípios fundamentais da composição do universo. No entanto, não é tão simples assim. Esse incrível dispositivo é baseado no efeito Casimir, descoberto no meio do último século. Simplificando, tudo se resume ao seguinte. Se duas placas finas são colocadas no vácuo, a uma distância muito pequena uma da outra, elas começarão a se atrair mutuamente. Esse fenômeno está intimamente relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg, que, segundo esse conceito da mecânica quântica, temos a existência das chamadas flutuações de vácuo de ponto zero. Eu sei, parece complicado, e realmente é. Existem pares de partículas virtuais que constantemente aparecem em qualquer ponto do universo, essencialmente do nada. No entanto, sua vida útil é de apenas 10 elevado à potência de menos 24 segundos, após o qual as partículas desaparecem de volta para o nada e o equilíbrio global é restaurado. Ao mesmo tempo, as partículas virtuais, com quaisquer parâmetros, são geradas no espaço aberto. Apenas aqueles que têm comprimentos de onda estritamente definidos podem ser gerados entre as placas. Resumindo de forma clara, se é que é possível, as partículas externas, mais numerosas, pressionam as placas mais do que as internas. Para ilustrar isso, a gente pode imaginar que o espaço entre as placas tem uma pressão negativa, como se mais material viesse do vácuo. A tensão mecânica resultante pode ser transformada em corrente elétrica, que é exatamente o que os pesquisadores fizeram. Embora a corrente fosse bem fraca, é o princípio em si que importa, porque dessa forma, é possível receber energia praticamente do nada. Até mesmo uma fonte de baixa potência de energia inesgotável é de enorme valor prático. Por exemplo, como fonte de energia para microprocessadores e outros equipamentos de alta precisão. Dessa forma, conseguiríamos garantir que sistemas operacionais vitais de uma espaçonave se mantenham operacionais. Muitos fenômenos físicos interessantes decorrem do efeito Casimir. Um deles, de acordo com os cálculos, sugere que a velocidade da luz no espaço entre as placas deveria exercer o valor padrão de 300 km por segundo, porque não há colisões de fótons com partículas virtuais. Embora a tecnologia moderna ainda não permita que esse experimento seja realizado, sua justificação matemática leva a algumas conclusões. Temos como exemplo o projeto do hipotético motor superluminal, também conhecido como propulsão de álcool BR, que até foi considerado potencialmente viável por alguns cientistas. Os pesquisadores combinaram as equações da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral, produzindo um raciocínio complexo. Vale mencionar que de acordo com a teoria quântica de Campos, o espaço não tem apenas três dimensões, e sim diversas, embora isso só se torne perceptível no nível quântico. Aplicando as equações dessa teoria para calcular o efeito Casimir, os pesquisadores chegaram à conclusão de que é possível controlar suas propriedades com a ajuda de um impacto energético poderoso. Se condensarmos o espaço atrás da hipotética nave estelar e o tornarmos mais rarefeito à frente, então aparece uma área semelhante à bolha de álcool BR, fazendo com que a espaçonave seja capaz de se mover em velocidades superiores à da luz. As leis da relatividade não são violadas aqui, porque não é a própria nave que está se movendo, mas o espaço ao seu redor. Por outro lado, desde o início, o principal problema de criar tal bolha é mais uma vez a quantidade incrível de energia necessária. Segundo alguns cálculos, um planeta inteiro deve ser convertido em radiação para formar uma esfera capaz de acomodar esse tipo de nave. Se os pesquisadores conseguirem dimensionar os geradores baseados no efeito Casimir para a capacidade necessária, seremos capazes de obter energia em qualquer lugar do universo. Literalmente do nada. Mas é importante mencionar que todas as ideias apresentadas aqui são hipotéticas, com a maioria delas ainda sendo impossíveis de serem testadas e falseadas. Claro, ainda há muitos problemas a serem resolvidos para que uma nave estelar seja totalmente operacional, porque, como sabemos, o espaço sideral não é o ambiente mais amigável para os seres humanos. O cosmos é permeado por radiação mortal, que não apenas destrói células de organismos vivos, mas também causa mutações negativas. Escudos espessos de metal ou campos magnéticos com certos parâmetros podem ser usados como proteção contra isso, e ambas as opções têm suas vantagens e desvantagens. Outra ameaça potencial poderia ser colisões acidentais com micrometeoritos e poeira cósmica em altas velocidades. Mesmo um pequeno grão de areia tem uma energia cinética incrível e pode perfurar tranquilamente uma chapa de metal. É óbvio que em uma longa viagem interestelar as opções de reparo são extremamente limitadas e um buraco no casco pode se mostrar fatal. Além disso, uma longa expedição sem suporte da Terra requer a criação de uma biosfera fechada dentro da nave estelar. Cientistas de diferentes países estão trabalhando nisso no momento, com algumas pesquisas sendo realizadas diretamente no espaço, como as plantas cultivadas a bordo da Estação Espacial Internacional, tanto para fins científicos quanto para consumo. Além disso, os engenheiros estão desenvolvendo sistemas de reciclagem de resíduos, incluindo resíduos biológicos. No entanto, um ecossistema orbital completo ainda está bem longe de se concretizar. É claro que os problemas que os futuros exploradores podem encontrar não se limitam a esses. Afinal, demos apenas os primeiros passos além do nosso planeta. E muitos detalhes do universo ainda permanecem ocultos para nós. Obviamente, ainda temos que estudar muitos dos efeitos do espaço no corpo humano. e no futuro, os cientistas certamente encontrarão novos desafios, cujas soluções levarão a novas descobertas. Quem sabe, talvez uma delas nos faça ver o universo sobre uma nova perspectiva. Apesar de todas essas dificuldades, o desejo humano de explorar o desconhecido e desvendar os mistérios do universo continua a impulsionar a busca por soluções inovadoras e o avanço das fronteiras da ciência e da tecnologia. A medida que enfrentamos os desafios da viagem interestelar, novas descobertas e avanços tecnológicos nos aguardam, oferecendo esperança de um futuro em que a exploração interestelar possa se tornar uma realidade tangível e emocionante. Embora viagens interestelares hoje sejam impossíveis para a humanidade, não podemos dizer o mesmo para viagens no nosso sistema solar. Ainda bem, né? Já estudamos muitos dos nossos planetas e luas vizinhas. Mais um que ainda tem muito a revelar é Netuno, o último planeta do sistema solar. É exatamente sobre ele que eu falo no último vídeo e porque suas nuvens e tempestades colossais, com algumas inclusive sendo visíveis aqui da Terra, estão mudando tão rápido. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força para o canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!